O que é 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 o que é? A Cátibu é um nome, palavra, pisar, mas com o alimento, com o fortificado. A Cátibu, quem lomitará? Não, não! O que é 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 o que é? A Cátibu é um nome, a história, a história do passado, em julho 18 de março, em 19 de março, mas foi livre. Mas eu me sinto um aire frio e me cura para a vista. E um bosta ressonar, pisando como me vira Cátibu. Mas Cátibu, de quem lomitará? Eu não posso permitir isso aqui, mas eu também. Abre o ovo rancho, corre com medo e inquietude. Abre ovo rancho, bom dia, mainta e despedida de tarde. Abre ovo rancho, por Deus. Abre ovo rancho, mas que bom tem sonho. Abre ovo rancho de pensar que tem quem lomitará. Tempo a cambia? Não. Tempo a queda, tempo. Tempo a gente a cambia. E não se lembrado a nossa vida. Mas nós orgulhosa de ser Cátibu nos fazemos rôpicos. Nós fazemos traga, compartilhar, entregá e enfrentá. Nos cativos de nossa terra, nos suela Lá que palavra vai com o viento Cativo, cativo, cativo Pensa com a mão Pesun cacai e secacara jesun cota yora Que com o importame Culo me vira um cativo Um cativo de mi prójimo Um cativo e na com amor, perseverança Vixão e michão Para me lograr assim de mi pueblo E pueblo honesto, sintinco pensa Culo me vira cativo